E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Hydro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal HydroPlays E dessa vez galera, eu tô trazendo pra vocês um jogo que sem dúvida foi um sucesso Tanto nos consoles como no Playstation 2, no GameCube, no Xbox 360, no Playstation 3, agora no Playstation 4, no Xbox One e no PC No PC ele teve um diferencial no PC que sem dúvida eram os mods Galera, eu vou sair pulando todo tipo de cutscene que eu quero mostrar pra vocês os gráficos desse jogo Eu nomeio esse jogo como Resident Evil 4 Redux Vocês viram aqueles vídeos do GTA 5 Redux e agora vocês vão ver do Resident Evil 4 Olha só os gráficos dessa beleza Daqui a pouco eu vou mostrar uma porta pra vocês e aí vocês vão ver do que eu tô falando Ai, errei o tiro Mas tem um tiro à toa, mas tem um aqui ó Pessoal, sem dúvida, este jogo está maravilhindo Tá lindo demais, é sério Tem alguns bugs assim nas sombras ou outra coisa, mas olha só o gráfico dessa janela, velho Sem dúvida Dessa vez eu tô gravando aqui a minha cara, meu rosto a 30 fps Porque esse celular que eu tô gravando, eu uso um celular diferente pra gravar Eu não uso o meu celular que eu uso no dia a dia Estou usando o meu LG G3 E na câmera traseira ela grava a 120 fps, né? Ele grava em câmera lenta Só que tem um problema Ó, tem um cara tossindo ali Meu, olha só o gráfico dessa porta, cara Sério, olha isso Essas portas de 24 não são assim Olha essa madeira aqui do chão Ela tá com um pontinho assim ó, bem no centro da câmera, na lente Tá com um pontinho de vapor e aí fica tudo embaçado, tudo branco, fica feio pra caramba Pessoal, olha o gráfico da cutscene Na hora que colocar na cara do ganado, você vai ver Olha bem ali ó, na lareira Tá vendo que ela é feita de tijolos, né? Olha só os tijolos da lareira Meu, sem dúvida É muito bonito Esse já vai morrer assim Meu, olha só Cara, é sério, sem dúvida Esse é o melhor mod Tô meio ruim da garganta aqui Foi mal Esse é o melhor mod de gráficos desse tipo 4 que tem Pessoal, eu postei um snap de como tá o quarto aqui ó, pra vocês terem ideia Tem banco aqui, velho Ó, vou puxar um pouquinho pra vocês verem Tem um monte de coisa aqui na minha sala Eu postei um snap, vejam lá o snap Me seguem, tá aparecendo aí na tela, tá? Você pode me seguir Vamos dar uma olhada aqui Pessoal, eu vou tá fazendo uma série, tá? Desse jogo, só que vai ser só esse vídeo Do Resident Evil 4 Redux E eu vou tá postando vídeos É, quer dizer, vídeos não Streamings Vou fazer live do Resident Evil 4 Espero que vocês assistem Espero que vocês gostem Eu vou tá contratando uma nova internet agora nesse mês Eu espero que dê tudo certo Que ela não seja tão bosta quanto a última que eu tinha contratado Morreu já Ai! Oi, imbécil Vai! Corta a cabeça dele! O governo Ai! Eu tô meio ruim, cara Sério Faz muito tempo que eu não jogo esse Resident Evil Pô, cara Não enche o... Ah, não, mano Agora você trollou, hein, véi Cacete, cara Não era pra ele ter me acertado, mano Olha, eu gravei praticamente 26 minutos do outro vídeo, tá? Até terminar, depois eu vi que tava um pontinho borrado Eu tive que recomeçar tudo de novo E acredita Naquela gameplay Não ficou nada assim Eu não levei um golpe no primeiro, tá? Eu matei todo mundo sem levar um dano E tudo na faca Eu não usei nenhuma munição Mas é isso aí, né? A vida tem dessas Vou pegar uma disso aqui Que isso vai ser útil lá na frente Pô, mano O Leon tem... Tietioporose, véi Não consegue segurar o bagulho direito, cara Quero saber dessas caveiras, não Vamos herdar esse bichinho aqui Oi, neném Você tá doidói? Corre, neném Deixa eu ficar na frente dele O que acontece? Aí ele passa por dentro de mim Mano, olha só a vegetação Cara, a vegetação do jogo tá linda, velho Cadê aquele filho da mãe? Ele não vai vir, não? E aí? É, forasteu Você vai ver Deixa eu ficar bem aqui no canto Que eu quero ver se eu faço Ele vir por aqui Olha que da outra vez Na outra gameplay não deu Mas vamos ver se ele vem Dessa vez Ele vai vir E morreu Caiu nessa própria armadilha Forasteiro Tô olhando pro chão um pouco aqui Pra ver se eu não tenho Nenhuma armadilha Terrestre Ó, tem dois malucos lá Vamos ver se eu passo de Desgueirando aqui Pessoal, lembra da primeira vez Que eu joguei esse jogo? Eu acho que nem lembro disso No videogame, cara Foi no computador Quando eu olhei pra trás Eu vi isso aqui, cara Eu levei um puta Susto, velho Eu não vou Verificar ali Porque ele só tá falando assim Que parece que eles têm Uma discriminação sexual aqui E que é melhor Ele encontrar a Ashley Rapidamente Dá uma facada aqui Deu pra vala Esses dois aqui Eu acho que não dá nada Deu Pessoal, vocês já viram isso aqui? Eu acho que é só na versão De computador Que dá pra fazer isso E eu ainda aprendi isso Com o grande MF Dá pra você ter Uma visão Do Leon Pelo controle Ele vira até aqui Com o mouse Ele vira até aqui Vamos lá Avisar a los demás Mano Olha só Essas rochas aqui, velho Olha só Essa parede Definitivamente Isso não é De Resident Evil 4, cara Ai, errou O amigo da HeadGlove Tem uma faca, hein Tem uma arma também Eu não sei se em Resident Evil 4 A gente ainda tem que economizar Tanta munição Porque Quando eu jogava na época Do Playstation 2, cara Meu Eu lembro que a primeira vez Eu joguei no Easy Eu joguei no Fácil, cara Quando chegou naquele monstro Da jaula lá Que é o 3 Mano Eu tive noção Do que era O Resident Evil Ser difícil, velho No Fácil Tinha um monte de munição Na hora que você chegava Lá em cima, né Porque você gastava Um monte de munição nele Mas, cara No normal não tem nada, velho Olha lá Parece que eles mataram Um dos Dos polícias Merda, né Ah Agora eu sei Por que eu fui pego Naquela outra Na outra gameplay Eles me viram antes É que eu demorei muito ali E aqui eu tenho que passar Se esgueirando aqui, ó Por causa que um cara Vinha pra cá Vai, 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 vai Vai, vai, vai Abre quietinha Ó, tá vendo Ah, ele já me viu Mesmo truta ainda Vai levar um tiro na cara Só por causa disso Seu merda Tomei na cara, ó Caiu o chapéu ainda Cara chato, viu, mano Será que ele ia acabar Com a minha festa? Bom, eu tenho duas missões aqui Sai fora, fia Minhas duas missões Nada mais é Que matar Dois Ganados de motosserra Por que eu quero matar eles? Vem aqui Que ele derrubou pra cá Ai Matar esses dois ganados De motosserra Pra eu ganhar uma grana extra Deixa eu ver se eu consigo Fazer um negócio aqui, ó Ai Eu acho que no ganado De motosserra Ele tem mais sensibilidade A faca na cabeça Eu não sei se Eu penso errado Sobre isso, mas Aparentemente Parece ser Será que ele morreu? Não Agora morreu Vamos dar um fora daqui Que eu tenho que pegar O segundo cara de motosserra Ai Tomara que eles errem E agora me aparece O segundo cara de motosserra Vai embora detrás Se bem que essa casa Não tem entrada pelos fundos Não, hein, velho Uma motosserra Mano O gráfico da porta Até na cutscene Ficou melhor, velho Filho da Era o que ele ia dizer Olha, cara Isso aqui é um sol entrando Velho Que da hora Eles podiam fazer um remake, né Do Resident Evil 4 Troca um gráfico de O Resident Evil 7 Bem Ó Machado É lá Ficou parado ali Oi, amigo do Red Globo Vai fora Ó o cara da motosserra Tá aí Ah, eles entraram Amigos da Red Globo Vou ter que matar vocês, tá Uma faca aqui Pra economizar Quem tá aqui É você Pegar a munição que eu gastei Tá bom Achei que ele não ia cair Cara, para com isso, velho Olha só o tanto de nego Que tá subindo aqui Derruba essa porcaria, cara Cara, tem um porém Se eu não matar o cara da motosserra Eu perco minha segunda missão Que é Pegar o Rubi Deixa eu matar ele aqui Ah, acabou minha munição Maravilha Mas eu tenho uma Granada de mão aqui Vamos explodir a cara dele Acho que eu explodi todo mundo, hein Vai lá, pega, pega Aí, peguei os 10 mil Já era Agora eu vou pegar Antes de dar o tempo Eu vou pegar toda a munição aqui Vamos lá Ele tá vivo Peraí Ele tá vivo, cara Eu acho que eu vou morrer Perdi um Rubi Perdi 10 mil Perdi 10 mil, cara Era pra estar com 26 mil agora Mas enfim Eu não vou zerar, né Agora que eu lembrei Esse é o vídeo demonstrativo Perdão Falei que eu tava ruim Esse é o vídeo demonstrativo Do mod Mas então é isso, pessoal Eu vou mostrar pra vocês aqui Um pouquinho dessa Porta Aqui Pra vocês verem como é que tá bonito Cara, olha só isso aqui Olha só O gráfico Do símbolo da Insignia Olha, o Leon Ele tem osteoporose, cara Olha só o tanto que ele mira assim Sério, pessoal O gráfico está lindo demais E é isso Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E clica no sino Se você já é inscrito Eu ganhei 2 mil inscritos Nesses últimos 30 dias Aqui no canal No último mês Vamos ver se esse vídeo vai ter 2 mil acessos Bora É isso, pessoal Até o próximo vídeo E valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E valeu